Amanheceu Ninguém é mais feliz que eu Esquece tudo que perdeu E fica comigo até amanhecer Aconteceu Teu beijo encontrou o meu E toda dor me esqueceu Vem ser meu abrigo de ir pra ver Vem ser meu abrigo de ir pra ver Vem ser meu abrigo de ir pra ver Eu que já não cria mais Que amar fosse capaz Olha só quem não tá só Olha só quem tá melhor Amanheceu Amanheceu Ninguém é mais feliz que eu Esquece tudo que perdeu E fica comigo até amanhecer Aconteceu Aconteceu Teu beijo encontrou o meu E toda dor se esqueceu Vem ser meu abrigo de prazer Vem ser meu abrigo de prazer Vem ser meu abrigo de prazer Eu que já não cria mais Não cria mais Que amar fosse capaz Não fosse incapaz Olha só quem não tá só Olha só quem não tá só Olha só quem não tá só Amanheceu 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 Amém.